A mãe dele, não acha? Pensando bem, você é uma mãe tal, o filho é glorioso, o que você quer quando ele morre? Você não quer ver ele logo? Não quer, ele também não quer ver o bloco, né? Isso é mais que fiel isso, né? Depois ele olha lá, Madalena, procurando o sepulcro todo aberto, para onde fizeram Jesus? Vai perguntar ao Jesus onde? Perguntar ao homem que ela não sabe nem quem é, vira-se um homem de costas assim, olha aqui, eu vim balsamar e vai. Maria, meu amor, né? Pronto, espanta. E ela, ele falou, agora eu não posso, você porque eu estou na missão, mas você vai lá, avisa os meus irmãos que eu ressuscitei e eu vou aparecer lá. E ele logo o seguinte fala, paz, esteja aqui. Estou espantado, olha aqui meus cravos, olha minha mão, olha aqui, sou eu. Estou assim, ah, abraço, aquela alegria. Depois ele fala, amanhã eu vou subir ao céu, está com meus filhos. Assume a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aí é com corpo, coração, não é mais espírito, pai, filho e espírito santo. O pai, o filho e espírito santo não tinha corpo, o segundo, filho, pai, o amor, o filho, o espírito santo que era o amor que era da vida. Mas esse aqui, quem que era de corpo? Não tinha corpo, não tinha nada. Ele ressuscitou, ele veio, encarnou, tomou corpo, sangue, vive com a gente, é o espírito santo. O pai, o pai agora, o filho, está encarnado, está com o coração. Por quê? Porque ele ressuscitou, tomou carne nossa, ele quer ser unido a nós lá também na Trindade, junto. Não é mais pai, filho, pai, filho, 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 porque tinha que um filho e que era esse, era o filho, filho de Deus, mas não tinha corpo. Depois que ele ressuscitou, ele tomou corpo. Porque ele ressuscita, vai pra onde? Vai ficar na Santíssima Trindade. Não é? Você já pensou sobre isso, não já? Essa primeira visita à mãe, não tinha pensado, não. Mas essa entrada dele com corpo, sangue, alma, divindade, na segunda pessoa? A encarnação de Deus na Terra é uma coisa muito interessante, não é? Pois é, mas não foi logo quando ele morreu? Não entrou na Santíssima Trindade com corpo, sangue, alma, divindade? É. Ele vai ficar vagando? Não. Vai ficar na Terra, a segunda pessoa, o filho. Ele tem muito mistério na nossa religião, maravilhoso. Pois ele encarnou. O carne subiu pro céu. Subiu, vai ficar vagando? Não. Ele fica na segunda pessoa. Ele já encontrou seu lugar. Hein? Ele já encontrou seu lugar. Pois é. E é bom porque ele está lá como um homem, nosso irmão maior, nosso irmão maior, está junto com a gente, uma pessoa da Santíssima Trindade. É muito bonito isso. Eu vejo mais como um sinal, mais um sinal, não o primeiro, mais um sinal de que nós também fazemos parte desse Criador. Isso mesmo. Já houve o primeiro sinal, que foi Adão, né? É. É mesmo. É bonito. Depois teve o sinal da aliança, né? É. Eu, quando, às vezes, eu não entendo uma coisa, eu falo assim, é mistério. Quando eu não entendo, é o mesmo mistério. Quem entende tudo é Deus. Nós não podemos entender tudo. Quando eu não entendo uma coisa, isso é mistério. É o mesmo mistério. Nós não entendemos, nesse momento que nós estamos aqui, passando a nossa fase, sem querer comparar naquele nível, né? Mas passando a nossa fase de Jesus, ou seja, encarnando. Nessa nossa fase de encarnação. Mas na fase da eternidade, de onde viemos e para onde iremos, que sempre foi o eterno, nesse momento da eternidade, nós compreendemos um pouco mais, né? Porque somos parte desse Criador. Mas enquanto estamos aqui, passando por esse momento de carne, é que não nos é permitido entender, até porque não sobreviveríamos se enxergássemos Deus, né? Nos desfiguraríamos, se conseguíssemos enxergar Deus. É. Mas São Paulo falou, eu não vivo. É Cristo que vive em mim. Ele tem um mistério muito bonito. Porque Cristo não abandona os seus filhos, nunca. Ele nos ama tanto, que deu a vida. Então, Ele está sempre com a gente. Com a gente. Essa frase, essa afirmação de Paulo, eu sinto muito a identificação com a própria biologia. Porque a vida, eu admito que nunca, nunca começou. Ela é uma extensão do Criador. Portanto, também, ela é imortal. É, é bonito mesmo. É. Ai, ai. Nós estamos pensando, dois filósofos, duas pessoas querendo interpretar. A luz da ciência e da teologia e da religião e da fé. Por que não? Nos foi dado esse dom de pensar. E como o Luiz Seu Pai, ele sente a fé, ela não se explica. Porque ela vai além da razão, não é? A fé, é o sentimento. A gente pode, nesses dias que vocês estiverem aqui, a gente pode começar a ler um livro do que o Faustino escreveu. Eu acho que você não tem esse livro, não. Eu acho que nem você. Eu quero ver se vocês têm. A gente podia ler uma página dele, essa semana, não podemos? Podemos. Eu vou buscar você ver, que interessante. Perfeitamente. Eu estou gostando demais. Por que eu pego para ser uma? Desligadinho. Ah, você não sabe onde está? Acho. Você não sabe o nome? Mas eu procuro. Não me dizem, não eu. Eu não me dou esse, eu. Por que eu sei. Eu não fiz.